Música Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a Vó Seja em meu favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com o vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, ao Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém São Miguel, São Gabriel, São Rafael Rogai por nós e defendei-nos no combate Misericórdia, já tem pergunta demais aqui, minha gente Divino Pai Eterno Vamos ver se a gente vai responder esse negócio todo Eita Vixe A gente vai respondendo, não é que a gente souber, a gente responde A gente não puder responder, a gente também não responde Pois bem Nessa tarde Nós faremos esse momento de perguntas e respostas Porém Me pediram Olha, eu não sei fazer propaganda de nada Mas me pediram para trazer O livro, o terceiro livro que eu publiquei No final do ano passado Que é o Devocionário no colo da mãe Muita gente aqui já ouviu falar dele O que é esse Devocionário? Toda vez que eu entrava numa livraria católica Eu encontrava lá na prateleira Devocionário de São Miguel Devocionário do coração de Jesus Devocionário de Nossa Senhora das Graças Devocionário de São José Quem gosta de rezar isso tudo vai ter que carregar uma montanha de livros Aí eu disse, espera aí Sentei E organizei todas as orações Conhecidas da Igreja Católica E também aquelas não muito conhecidas Em um só livro Então aqui você vai encontrar Vou dizer algumas coisas O credo de Seno Constantinopolitano Misericórdia, nome cumprido, não é? Credo de Seno Constantinopolitano É o credo antigo, não é? Aqui tem o Rosário de Nossa Senhora Tem a oração de preparação para a Santa Missa Oficio de Nossa Senhora Oficio das Almas do Purgatório Oficio da Paixão de Jesus Texto de todo tipo, não é? Texto da Batalha, texto da Providência Texto da Misericórdia, texto do Amor Devoções a São José Ladainha de todo tipo Orações ao Coração de Jesus Cerimônia de Entronização do Coração de Jesus nas Casas Consagração do Gênero Humano Orações a São Miguel Orações de Exorcismo Súplica ardente aos Santos Anjos Via Sacra Orações de consagração à Nossa Senhora Coraça de São Patrício Orações diante do Santíssimo Sacramento Benção do Santíssimo Sacramento Devoções a Santo Antônio Orações para começar e para terminar uma reunião Orações da Mãe Rainha Três vezes admirável Daquele nome que eu não sei pronunciar Né? Xanxtas, né? Xanxtas, né? Negócio desse assim Jaculatória Orações diversas Exame de consciência Para quem não sabe se confessar Tem aqui também o exame de consciência Cantos marianos Ritual de Ezequia Cantos de penitência Cantos de procissão Olha Tem um bocado de coisa Né? Então Eu vou deixar esse livrinho Depois da pregação Lá Na lojinha Da comunidade Que Mãezinha pediu Para deixar lá Então quem quiser Passa lá e pega Eu só trouxe Quarenta E algum Quarenta e três exemplares Parece Então quem quiser Né? Quem chegar na frente Pega Pois bem O preço é a comunidade Que vai dizer Né? É a comunidade que vai dizer Menos de duzentos reais Com certeza não é Certo? Vamos à primeira pergunta Ok Vamos fazer bastante silêncio Para a gente entender Primeiro eu vou ler mentalmente Para depois ler No microfone Né? Vamos ver É permitido Em uma adoração Quando tiver procissão Tocar no Santíssimo? Se não Por quê? Veja bem Quando o sacerdote Vai dar a bênção Do Santíssimo Percebam que ele coloca Uma Um paramento Né? Chamado Véu Humeral Ou véu de ombro Para tocar No ostensório Só que o povo Tem uma compreensão Errada As pessoas pensam Que o sagrado É o ostensório E não é O importante Não é o ostensório É a Eucaristia Que está dentro Do ostensório E essa Eucaristia O padre Toca com as mãos E você Toca com a língua Certo? A começar por aí Então padre Por que o sacerdote Se reveste Para dar a bênção? Para dar Solenidade E dignidade Aquele ato Entendeu? Não é que o padre Não pode tocar No ostensório Ele toca no principal Que é a hoste A consagrada Mas ele se reveste Para dar uma solenidade Para dar uma dignidade Aquele momento Primeira parte Segunda Na minha paróquia Geralmente eu passo Faço passeio com o Santíssimo Na primeira quinta-feira do mês Tem pessoas Que simplesmente Quando o Santíssimo passa Curva A cabeça Outros Gostam de Tocar Padre Está escrito Que pode Que não pode Você não vai ver Esse escrito Em lugar nenhum Agora eu vou dizer Para você Uma experiência minha O que é que eu penso Então Todo penso é torto Você pode concordar Ou não Eu prefiro Atenção Eu não estou dizendo Que é para sair tocando Mas eu prefiro Aqueles que tocam Com fé Do que aqueles Que nem sequer olham Para Jesus Quando ele passa Concorde Se quiser Uma vez Eu fui Numa novena Uma paróquia Lá da Bahia Eu passei com o Santíssimo Eu nunca vi um povo Gostar de tocar No ostensório Tinha gente Que parecia Que ia me derrubar Calma Por que Deus Calma Eu passando Não é Quando eu cheguei Na capela do Santíssimo Para aguardar Jesus no Sacrário Chega uma senhorinha Desse tamanhinho Se eu estava De joelho Ela se ajoelhou Do meu lado Ô padre Na hora que o senhor Passou Eu não alcancei Não Gente Aquilo me trocou Profundamente Aí eu Peguei o ostensório Abaixei E destoque Minha filha E guardei Jesus Lembra daquela mulher Morrágica Que dizia Se eu tocar Na ola do manto Ficarei curada Ponto Vamos para a próxima Pergunta Eu vou colocando Aqui do lado Depois Qual o método Que a igreja Recomenda Para o casal Que não quer Engravidar Nenhum Nenhum Primeiro que Atenção O casal Que não quer Ter filho Aquele casamento É Inválido Fique sabendo Disso A igreja Já pegou Muitos casos De casamentos Que foram Declarados Nulos Por quê? Porque se casaram Mas não queriam Ter filhos Quando o padre Celebra o matrimônio Celebra não Assiste o matrimônio Tem umas perguntinhas Lá que o padre Faz no ritual Uma das perguntas É Vocês aceitam Os filhos Que Deus Mandar Aí o casal Para cumprir o ritual Responde sim Mas no coração Está dizendo Não Aquele casamento Não aconteceu Agora Existe um método Natural Chamado Método Billings Que o casal Católico Pode Fazer uso Dele Pode fazer uso Dele Não Como uma espécie De controle De natalidade Em casos específicos Em casos específicos Agora eu vou dizer Uma coisa para vocês Eu não vou explicar O método Porque é muito detalhe O momento Não é esse Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês Na história da igreja Muitos santos Foram aqueles Que nasceram O quinto filho O sexto filho Por exemplo Santa Catarina de Sena Foi a filha De número nove Maria Milza Lá em Itaberaba Na Bahia Ela foi a filha De número dez O pai Teve nove filhos A décima Foi Maria Milza Santa Terezinha Também Foi a Que número Lembra O número A quinta Não foi A quinta Foi a sexta Agora imagine Se os pais De Santa Terezinha Dissessem assim Já temos quatro Chega A partir de agora Nós não queremos Mais filhos Santa Terezinha Não viria Muitos santos Não vieram ao mundo Porque o pai E a mãe Impediu Está respondido? Ok Vamos lá Outra pergunta Eu tenho fé Mas tem hora Que estou Fraca Na fé Tenha medo Não A fraqueza Na fé Pode bater Na porta De qualquer Pessoa Viu? Qualquer Pessoa Lembra De São Pedro São Pedro Fez milagres Com Jesus São Pedro Conviveu Com Jesus São Pedro Almoçava Na mesma mesa Que Jesus Quando Jesus Disse Pedro Venha Sobre as águas E ele começou A andar No meio Do caminho Ele duvidou E começou A afundar Se Pedro Teve fraqueza Quem somos nós Para não termos Agora sim Crise na fé Qualquer pessoa Pode ter Mas faça Como Santa Teresa Dávila Santa Teresa Ela viveu momentos Dificílimos De crise de fé Ela dizia Para Jesus Na hóstia consagrada Não te vejo Não te sinto Mas eu creio Vou repetir Para que vocês aprendam Quando você estiver lá Na sua noite escura Da alma Olhe para Jesus Na Eucaristia E diga Não te vejo Não te sinto Mas eu Creio E assim A gente vai vencendo As nossas fraquezas Na fé Eu acho que não vai dar tempo Para responder tudo Não Mas vamos lá Essa daqui Eu não vou responder Me desculpe Mas não De polêmica Eu estou correndo Feito o cão Corre da cruz Né Antes Eu via O repouso espiritual Sendo um toque Na ação De hipnose Mas Nesse retiro Presenciei repouso Longe Do pregador Nesse caso O que essa pessoa Que entrou em repouso Tem Não deu para entender O final aqui Mas deixa eu explicar Rapidinho Sobre essa questão Do repouso no espírito Atenção Não confundam Repouso No espírito santo Com Sessão de histeria De hipnose Não Tem nada a ver Uma coisa com a outra E vou dizer mais Se você estiver Num encontro Vem cá Meu filho Vem cá Tu Talvez eu possa Chamar aqui Alguém para ser cobaia Né Se prepare Aí digamos que Eu estou pregando Né Eu sou Da renovação Carismática também Viu Já vou dizendo logo Aí digamos que Eu estou aqui pregando Começo a ministrar Uma oração De cura e libertação E vou impor as mãos Na cabeça desse irmãozinho aqui Pronto Se eu coloquei as mãos E ele caiu É com ele E o espírito santo Eu só não posso Fazer isso aqui Está entendendo? Se você estiver Num encontro Em qualquer encontro E alguém vier Empurrando sua cabeça Firme o pé no chão Firme o pé no chão Porque não é o pregador Que detém o espírito santo O espírito santo Faz a obra Quando ele Quer Obrigado meu filho Quando ele quer Então eu acredito Num repouso No espírito santo Porque eu já vivenciei Essa experiência Porém Eu sei que De cem casos Dez Podem ser reais Né O espírito santo Ele deixa Frutos Na alma Como é que você sabe Que uma pessoa Teve uma experiência Com o espírito santo Seja no repouso Seja no choro Seja na É o depois É o que vem depois Daquilo Está entendendo? Se a pessoa Que vivenciou O repouso no espírito Ou qualquer outra Moção Do espírito santo E a partir daquele dia Ela mudou de vida Ela passou a ter Uma experiência com Deus Mais forte Então aquilo Foi coisa de Deus Mas esse povo Que anda caindo Levantando Caindo Levantando E não muda Para nada Não tem repouso nenhum Viu Você tome vergonha Na sua cara E comece a rezar direito Viu Eita Bagaceira No caminho da feira De cachoeira Como servir Na minha igreja Sem afrontar O padre Sendo que ele Não gosta Que se reze Mil avemarias Reze Em casa Na paróquia A autoridade É o paroco Você pode Não concordar Com ele Mas a autoridade Ali É ele Se ele estiver Errando Se resolva Com o bispo Se resolva Com o bispo E eu vou Falar também Uma experiência Minha Uma vez Eu rezei As minhas Avemarias Uma vez só Não sou contra Não Viu Acho bonito Quem reza Eu conheço Uma senhora Que ela reza Mil avemarias Todos os dias Eu conheço Eu já dormi Na casa dela E sei disso Mil avemarias Todos os dias Eu rezei Uma vez só Eu quase morro Comecei Meio dia E lá vai Minha avemaria 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 Aí fui cortar O cabelo Fui o caminho Todo Avemaria O barbeiro Cortando E eu Avemaria Voltei para cá Ainda faltava Duzentas Esse eu só durmo Depois que eu terminar É Rezei Mas Eu gosto de Rezar o rosário Eu gosto de Rezar o rosário Repito Quem reza A minha avemaria Continua Continua Agora uma Uma senhora Uma senhora Que eu falo Ela deve ter uns Quarenta e poucos anos Ela disse assim Ô padre Eu quero Eu tinha acabado De chegar na paróquia Eu disse Padre Eu quero ir aí Para levar A devoção Das mil As marias Eu disse Calma Calma Porque eu cheguei Na paróquia E o povo Não tinha o costume De rezar O terço O povo Que não sabe Rezar o terço Vai começar Com a minha avemaria Não tem como Jesus Que é Jesus Veio criança E foi crescendo Como é que eu vou Chegar na pessoa Já dando Calma Aí eu comecei Ensinando o terço Pregando A oração do terço Hoje já tem Paróquiano Rezando o rosário Daqui um dia Quem sabe Né Minha avemaria Pois bem Vamos lá Como faço Tem duas perguntas Aqui Vou responder uma Como faço Para viver Uma vida Constante De oração Só existe Uma coisa Determinação Não espere Ter vontade De rezar Reze sem vontade Tem um padre Amigo meu Que ele diz assim Se estiver cansado Se estiver cansado Reze sentado Se estiver muito cansado Reze em pé Se estiver cansadíssimo Reze de joelho Entendeu Entendeu Ah padre Eu não estou sentindo Vontade de rezar Quem está doente Não sente vontade De comer Agora não coma não Para ver se não morre O doente Lá na Bahia Já diz assim Fulano está com fastio Não quer comer não Eu sou o contrário Quando eu estou doente Aí é que eu como Me aparece uma fome Que eu nunca vi Na face da terra Então tem gente Que quando está Quando está doente Perde a fome Mas se alimenta Para não morrer A mesma coisa É a alma A alma Às vezes Não quer rezar Ofereça Mesmo assim Com sono Abrindo a boca E terço para dentro Não é? Padre Eu casei num religioso Eu como um gay Mas meu marido não Esse casamento vale? Claro que vale Porque o ato do casamento Não está na Eucaristia recebida Eu vou explicar aqui Para que todo mundo entenda Existem casamentos Na igreja católica Que a igreja dá licença Para que isso aconteça Onde uma pessoa é católica E a outra pertence A outra religião Ou não é batizada A igreja O bispo assina um documento Dando a permissão Para que aquele casal Receba o sacramento Então Ela que é católica Ou ele Vai comungar E o outro Não vai O que faz o casamento Acontecer Minha gente Não se escandalizem Com o que eu vou dizer É o ato Sexual Após a benção E eu vou ainda usar Uma linguagem Aqui não tem criança Eu vou falar Vou falar A igreja diz Que o casamento Ele tem que ser Rato Não é rato De andar pelos bichos Não Ratum E consumatum Ou seja Ratificado E consum Mado Se uma pessoa Se casou E nunca Praticou A relação Sexual Aquele casamento Foi ratificado Mas não foi Consumado E para ser Consumado Tem que ter Eu vou falar Em latim Todo mundo vai entender Tem que ter Herécio Penetrácio E ejaculácio Todo mundo entendeu Em latim Todo mundo aqui Entendeu Gente Isso é a igreja Que está dizendo O povo vai achar graça Tá bom Então Se isso aconteceu Por exemplo O rapaz Impotente Coitado Casou Mas não consumou Então Tem que ter Essas três coisinhas Que eu não vou repetir Pronto Vamos Continuar Eita Porque alguns padres Tem dois nomes aqui Mas não vou dizer nenhum dos dois Porque alguns padres Defendem A foice E o martelo Comunismo Sabendo que a igreja É contra E como reagir Aos seus discursos De fato A igreja Já condenou O comunismo Cinco Ou seis papas Escreveram decretos Contra Essa ideologia Porém Existe na igreja católica Uma Digamos assim Um segmento Chamado Teologia Da Libertação E essa Teologia Entre aspas Ela tem o seu Alicese Nos ideais Do comunismo Do marxismo Então Padres Bispos Leigos Abraçaram Essa ideologia Com roupagem De teologia E isso se espalhou Pelo mundo inteiro Começou na Europa Mas o campo de ação Foi na América Latina Começou na Europa A teologia da libertação Não é latino-americana É europeia Mas A oficina Digamos assim O laboratório Foi aqui No Brasil Na Argentina No Chile E por aí vai Então Essas coisas existem Mas você Siga A verdadeira doutrina Só tenho a dizer isso Aqui Só tenho a dizer isso Você Que me escuta agora E que sabe O mal Que o comunismo Pode fazer Siga a doutrina Verdadeira Ponto Não vou entrar mais em detalhes Porque eu acabo falando coisas Que não é para falar É É Se Adão e Eva Só tiveram dois filhos Caim e Abel Como houve A procriação Da espécie Humana Muito simples Para te responder Vejam bem Não pense Que a Sagrada Escritura É um diário de bordo É um diário de bordo Tem muita gente Que pensa que a Bíblia É isso Não Deus estava lá Criando o homem E tinha alguém Com a caneta Né Caneta azul Azul Caneta Mandando praza No livro do Gênesis Olha Deus agora Está criando os animais Deus agora Está criando as estrelas Não gente A Sagrada Escritura É um livro Teológico Sabendo Sabendo O homem Iluminado por Deus Que Deus criou O ser humano E com certeza É claro Houve o primeiro homem E a primeira Mulher Isso é lógico A este primeiro homem A esta primeira mulher A Sagrada Escritura Dá o nome De Adão E Eva Depois Dá o nome Dos filhos Caim E Abel Para dizer o que? Como a maldade Entrou No mundo Como o pecado Entrou no mundo Por causa Da desobediência Do homem Isso é Isso é a mensagem Da Bíblia Essa é a mensagem Da Bíblia Então não fique Como os protestantes Né Pegando tudo ali Ao pé da letra E dissecando Não Padre Como foi que existiram As outras pessoas Ô meu filho Quando você morrer Lá no céu Pergunte a Deus Porque O que O que ele me disse Ou melhor O que ele nos disse Está na palavra E eu estou satisfeito A palavra diz Adão e Eva Caim e Abel Deus criou o homem Deus criou a mulher Ótimo Sou criatura de Deus Eu tenho um criador Eu não sou fruto do acaso A Bíblia está dizendo isso para mim Agora o povo quer saber Né Como foi A roupa de Eva Se foi comprida Se foi curta Quer saber Se o fruto proibido Foi a maçã Ou o abacate Gente Pelo amor de Deus Vamos com calma Né Vamos com calma Depois O que o senhor tem a dizer Sobre os sacerdotes Aí é a minha opinião Né Que não aceitam A renovação carismática Simples Ele tem todo o direito De não acreditar Porque a renovação carismática Não é um dogma de fé É um movimento Da igreja Tem sacerdotes Que não aceitam A legião de Maria Mesmo Fazendo o bem que faz Tem sacerdotes Que não concordam muito Com o EJC Com o encontro de casais O que é que a gente pode fazer Nada Nada Se você puder chegar até ele E explicar Os benefícios Que aquele movimento Pode trazer para a igreja Ótimo Se você não puder Rede pelo padre Não faça da igreja Um campo de batalha Olha Se tem uma coisa Que me dá nojo É essa briguinha De internet De movimento Um contra o outro Tem tanta gente Precisando ser evangelizada Tem tanta gente Precisando de Deus Tanta gente Caminhando para o inferno E o povo está brigando Quem é melhor Quem segue A missa em latim Quem segue A renovação carismática Quem é Do 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 foco Holares Pelo amor de Deus São Paulo não disse Que a igreja é um corpo São Paulo não disse isso A igreja é um Cada membro é Diferente Então não queira Que a sua espiritualidade Seja a régua Da igreja Viva bem O seu segmento E seja católico Não faça do seu movimento O campo de batalha Por quê? Porque movimentos Vêm E vão No passado Existiam diversos movimentos Todos caíram por terra Chegaram outros Os que existem hoje Amanhã pode não existir Só fica uma coisa No final das contas A igreja A Eucaristia Nossa Senhora Os sacramentos Seja católico Somente Certo? Seja católico Bom dia An podcast Vamos lá Com Twentypção